Bom dia Santa Cruz, bom dia Rio Grande do Sul, peço licença para lhes apresentar o grupo de danças adulto do piquete de laçadores Timbaúva da cidade de Bordão, 15ª região tradicionalista. Sou Ariely Arnec da Silva, 2ª prenda desta entidade, fundada em 29 de junho de 1979, pelo seu primeiro patrão, o Sr. Agemiro Nunes. E tem hoje como atual patrão, o Sr. Noessi José Bergamaschi. Apresentamos como danças tradicionais, o chote de quatro passes, caranguejo e tatu com falta no meio. E com vocês, o piquete de laçadores Timbaúva. O piquete de laçadores Timbaúva homenageia a J. Renner, o criador da capa ideal. E solteando as gotas do ervado, o cantor de mascar, queijo amanhã. Idealiza um novo agassalho, que irá superar o seu poncho de lã. O tecido será impermeável, com botões na abertura dianteira. E dois cortes liberando os braços, ideal para a lida canteira. Esta é a história de um neto de imigrantes, nascido na cidade de Feliz, que foi caixeiro viajante, que tornou-se um gigante no sul do país. Foi em São Sebastião do Caí, que a indústria da capa surgiu. E o sucesso dela foi tanto, que espalhou-se por todo o Brasil. Um dia, mudou-se para a capital, e a loja Renner então se destaca. E a história emoldurava os valentes, que iam surgindo debaixo das capas. Ximangos e maragatos, cruzam cantos e armas na mão. Vai nos ombros a capa gaúcha, com o escudo dando proteção. São calvinhos da Forna, Prestes, do Nordeste, Cabras de Lampião. E a capa gaúcha, esvoaça, desde o Pampa até o Sertão. E a capa gaúcha, esvoaça, desde o Pampa até o Sertão. Grande gaúcho, teu trabalho nos fez prosperar. E os centauros alados da Pampa, abrem asas pra te homenajar. Pra te homenajar, a J. Renner. O homem da capa ideal, teu invento foi marca de um tempo. E a história te fez imortal, Timbaúva. Ela serve pra que ser a prenda, dominando o que sopra no inverno. É o velho que se torna novo, nas volteadas de um tempo moderno. Sou campeiro, sou Timbaúva. E quando visto a capa ideal, não me assusta o frio ou a chuva. E enfrento qualquer temporal. Não me assusta o frio ou a chuva. E enfrento qualquer temporal. Grande gaúcho, teu trabalho nos fez prosperar. E os centauros alados da Pampa, abrem asas pra te homenajar. Pra te homenajar, a J. Renner. O homem da capa ideal, teu invento foi marca de um tempo. E a história te fez imortal. Teu invento foi marca de um tempo. E a história te fez imortal. Timbaúva. Muito bom dia, gauchada. Apresentamos para os senhores, uma coreografia de Guilherme Fraga. Para a canção, o homem da capa ideal. Letra de Hernani Nunes. E música de Jadir de Oliveira Filho. Como danças tradicionais, apresentaremos. Jato de Quatro Passos, o Caranguejo e o Tatu com volta no meio. Como saideira, uma coreografia de Lourenço Nunes. Para a canção, Memórias da Capa Gaúcha. Letra de Hernani Nunes. E música de Ricardo Matos. E segue a apresentação do Piquete de Laçadores Timbaúva. E música de Jadir de Oliveira Filho. E música de Jadir de Oliveira Filho. E música de Jadir de Oliveira Filho. Duas de aqui, duas de lá, lá de tombo se la fará. Garanguejo não é peixe, garanguejo peixe é. Se não fosse o garanguejo, não se dança vai em bagé. Garanguejo não é peixe, garanguejo peixe é. Se não fosse o garanguejo, não se dança vai em bagé. Garanguejo não é peixe, garanguejo peixe é. Caranguejo, perna fina, não aguenta balançar Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo, perna fina, não aguenta balançar Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo sentado e lavando os pés Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo namorando, mas fui é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Eu já vi um caranguejo namorando, mas fui é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Caranguejo não é peixe, caranguejo, peixe é Eu vim pra contar a história de um dado que já morreu Passando muito trabalho por esse mundo de Deus Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu O tatu é bicho manso, nunca mordeu a ninguém Só deu uma dentadinha na perninha do seu bem Anda, roda, o tatu da roça, moça bonita da perna grossa O tatu subiu a serra com fama de laçador Bota laço, tira laço, bota pé a luz de amor Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu Anda, roda, o tatu é meu, voltinha no meio, o tatu é teu Ainda não, roda, o tatu é teu Esta capa que vos falo Foi a minha companhia Nos desfiles que eu fazia Nos meus tempos de guri Lembro que o pai me acordava Bem cedo ao cantar do galo E ensilhava o meu cavalo Pra junto nós dois sair O velho pegava a capa E estendia no chão E com destreza nas mãos Ia fazendo manobra Dava três ou quatro dobras Na velha capa baguala E acomodava na mala Enrolado que nem cobra Depois prendia os arreios Na garupa do Picasso Junto do meu velho laço Meus oito dentos de trança Meus anseios de criança Aguardem na bala de lona E a infância redomona Eu carrego na lembrança E a infância redomona Eu carrego na lembrança Quantas saudades Da minha juventude guapa Quantas histórias Eu guardo no memorial desta capa Quantas saudades Da minha juventude guapa Quantas histórias Eu guardo no memorial desta capa Simbora, piquete Me lembro daqueles bailes No rancho da Timbaú São Pedro mandando chuva E o baile veio formado Goteiras por todo lado E eu tomava umas garapas Depois sacude a capa Não te ama, me é debochado Depois sacude a capa Não te ama, me é debochado Quando era de madrugada O salão tava atolando E eu faceiro dançando Que nem um corvo manhado Fazia um sapateio No compasso da brecheira Igual a cobra cruzeira Dando um golpe pros dois lados Quantas saudades Da minha juventude guapa Quantas histórias Eu guardo no memorial desta capa Quantas saudades Da minha juventude guapa Quantas histórias Eu guardo no memorial desta capa Quantas histórias Eu guardo no memorial desta capa Quantas histórias Eu guardo no memorial desta capa Quantas saudades da minha juventude guapa Quantas histórias eu guardo no memorial desta capa Quantas histórias eu guardo no memorial desta capa De uma uma